No Dia Internacional da Mulher, a Associação dos Magistrados Brasileiros promoveu um encontro para discutir o papel do judiciário no combate à violência contra a mulher. A intenção, segundo o presidente da MB, Nelson Calandra, é aproximar a magistratura da sociedade. A magistratura não é pura e simplesmente, ela não vive exclusivamente no mundo de papel. Tudo aquilo que a gente decide por escrito dentro de um processo, tem uma vida humana atrás de cada linha que nós escrevemos. Durante o evento, foram exibidos depoimentos de mulheres agredidas e falha no atendimento a estas pessoas. O encontro reuniu magistrados de todo o país. As autoridades discutiram ações para combater este problema. Na medida em que você não consegue resolvê-la com facilidade ou com rapidez, vai nos angustiando. Os juízes precisam se mobilizar de uma forma a realmente entender que é preciso uma ação do poder judiciário. O presidente da Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira, o deputado federal Wellington Fagundes, também participou do evento e reforçou apoio à iniciativa. Estamos aqui para apoiar iniciativas como essa, iniciativas que venham buscar a conscientização da sociedade no sentido de que tanto o homem como a mulher tem um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil e principalmente da sociedade brasileira, principalmente para que cada um tenha o seu papel reconhecido. E a mulher, sem dúvida nenhuma, cada dia mais ela galga o seu espaço no Brasil e no mundo.